Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um pudim de leite moça. Eu vou tentar fazer o pudim igual minha mãe faz, mas sabe como é que é, né? Eu já fiz várias vezes e nunca ficou igual, mas dessa vez eu vou tentar aqui fazer para ficar o mais próximo possível do dela e eu vou começar com a calda. Aqui eu vou usar uma forma de 24 centímetros, uma forma própria para pudim. Eu vou usar 250 ml de açúcar, tá? Essa xícara de 250 ml. Eu vou colocar aqui na panela e vou levar ao fogo. Então minha panela já tá aqui no fogo, eu não vou mexer até começar a dourar e eu já tenho uma água aqui que já tá fervendo, que eu vou usar meia xícara de água quente na minha calda. E para o banho-maria eu também coloco a água quente. Começa a dourar, derreter a calda, eu vou fazendo assim. Eu mexo a panela, mas eu não boto a colher. E assim eu vou controlando o derretimento do meu açúcar. Agora que a minha calda chegou nesse ponto aqui, se eu mexer em nada aqui de colher, agora sim eu vou colocar minha colher. Dá uma misturadinha. O caramelo é aquela coisa, se você passar do ponto já era, é lixo, tem que fazer outra calda. Senão acaba com o teu pudim. Agora esses pedacinhos que estão aqui, não tem problema, quando eu jogar a água ele vai terminar de desmanchar com a água. Então aqui eu vou colocar meia xícara de água quente. Tem que ter muito cuidado nessa hora. Aí esse bololô aqui de açúcar, ele vai derreter todinho e a calda vai ficar. Direitinha, só que não tão grossa como fica só com açúcar. Eu não gosto daquela calda grossa. Essa calda também, você pode saborizar com raspas de limão ou de laranja. Eu vou deixar minha calda aqui quietinha e vou começar a fazer o pudim. A minha preferência pelo pudim da minha mãe é a seguinte, o dela fica com furinho e o meu não fica com furinho. Eu gosto de pudim com furinho. Eu não sei o que acontece com o meu pudim que eu bato e não fica. Bato, 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 para entrar o ar e não fica com furinho. Então eu vou fazer conforme ela faz, conforme ela me explicou. Eu vou bater aqui seis ovos. Seis ovos inteiros. Ela não tira película nem nada, eu também não vou tirar. Vou mostrar o tamanho do ovo. Não é um ovo jumbo, é um ovo normal, daqueles de mercado mesmo. Então eu vou bater primeiro os ovos. Nada de muito tempo não, é só para poder misturar bem e não ficar com aquele gosto de ovo. Então, só isso. Eu fui lá, mexi um pouquinho o caramelo, que não pode esquecer dele. Vou colocar agora o leite moço. Minha mãe fala que pudim de leite condensado é sempre com leite moço. Não adianta usar outra marca, tem que ser o leite moço. Senão não fica igual. Então um pudim grande, para ficar aquele pudim alto, bonito. Vou colocar aqui as duas latas. Então aqui, eu finalizei minhas duas latinhas. Então para essa receita, esse pudim grande, eu vou usar um litro de leite. Só que o meu liquidificador é doméstico, não comporta essa quantidade. Então eu vou colocar um pouco do leite. Vou bater metade do leite e depois eu vou misturar com o fuê no bolo. Então pronto, aqui já bati. Não vou mais usar o liquidificador. Já desliguei o fogo da minha calda. Eu não deixo ela grossa. Isso é questão de gosto, tá gente? Vocês podem deixar grossinha. Se tiver um grãozinho ali de açúcar, não tem problema. Jogo aqui assim em cima. E vai caindo. Poderia deixar mais tempo no fogo. Até dissolver todo o açúcar. Só que vai para o fogo, vai dissolver. Vai para o forno, né? Vou fazer do forno. Vai dissolver tudo. Tem gente que já faz a calda na própria forma de pudim. Tem a uma também. Dou uma passadinha assim. Agora eu preciso do fogo. Vou colocar aqui o que eu bati. Não sei se todo mundo sabe, mas dá para fazer o pudim de leite moça até a mão mesmo. Sem o liquidificador. Todo mundo pensa, né? Que tem que ter o liquidificador. Mas dá para fazer a mão. Dizem que é o certo fazer a mão. Não sei exatamente. Só sei que eu gosto de pudim com furinho. E vocês gostam como? Lisinho? Sem furinho? Ou com furinho? Diga aí nos comentários. Eu vou colocar o restante do leite. Pode terminar de misturar. Eu acredito que dessa vez o meu vai ficar com furinho. Agora com cuidado. Agora eu transfiro o pudim com o tabuleiro. E vou colocar a minha água quente aqui no tabuleiro com todo cuidado. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Pudim não adianta ter pressa. Colocar em fogo alto. Porque ele não vai atingir a textura correta. E sempre observar. Colocar uma quantidade de água. Legal para você não deixar secar. E se secar você repor a sua água. Então agora eu vou levar ao forno. Pré-aquecido a 180 graus. Não coloco papel alumínio. Quem quiser colocar o papel alumínio. Pode colocar. Mas eu não coloco. E agora é muito importante. Você usar essas luvas. E um pano de prato. Para poder não se queimar. Ao colocar no forno. Então gente. O pudim ficou 1 hora e 20 no forno. E eu vou tirar aqui. Tem que tirar com todo cuidado. Deixar esfriar bem. Para só depois disso. Colocar na geladeira. Eu vou deixar ele aqui. Depois que ele esfriar bem. Eu vou colocar um papel alumínio. E vou colocar para gelar. Então é bom sempre fazer no dia anterior. Tirei o pudim. Passou a noite toda na geladeira. Eu pego uma faquinha dessas. Assim sem ponta. E dou uma passadinha aqui. Assim em volta dele. Deixo soltinho. E aqui. Eu não chego até embaixo não. Feito isso. Eu vou desenformar. Ó. Já percebi que ele está soltinho. É só virar de uma vez só. Ele não ficou centralizado aqui no prato. Mais. Olha que lindo. Maravilhoso. Agora é a parte difícil. Cortar esse pudim. Agora eu posso mostrar para vocês. Textura. Não ficou com tanto furinho. Como eu gosto. Ficou bem pouquinho. Mas tem certeza que está gostoso. E. Tempo de forno. Tempo que ficou no forno. Uma hora e vinte. Então é isso gente. Faça essa delícia. Não esqueça de se inscrever no canal. Dá o seu like aí. Um beijão a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.